Fala galera, aqui quem fala é o Luiz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, é o seguinte, tá? Hoje eu estou aqui pra mostrar pra vocês algo que, creio, que vocês nunca viram na vida, mano. E sim, é algo inédito aqui, tá? Eu estou usando, galera, primeiramente, o mod da Project Unit 3.0, tá, galera? Ele não saiu para o público ainda, o pessoal ainda está desenvolvendo e melhorando cada vez mais algumas coisinhas, alguns detalhes para o mod, então, quando ele for lançado, galera, eu vou avisar vocês aqui no canal, vou trazer um tutorial mostrando pra vocês como que instala direitinho, tudo bonitinho. E o mod, galera, é somente para PC, não existe mod para console, galera, beleza? E esse swapping que eu vou mostrar pra vocês, que vocês já viram na thumbnail, no título, é um CMI, que se chama, tá? É um swap CMI, que são partes de um carro colocadas em outro carro. Só que dessa vez o pessoal, acho que foi um pouco longe demais, galera, porque sim, é como vocês viram aí, é a frente do Jaguar com a traseira do Corvette, galera. Manos, quando eu vi isso, eu falei, mano, eu tenho que trazer pro pessoal o quanto mais rápido possível. Tem outro CMI, galera, parecido que eu trouxe pra vocês, que era um pouco mais aceitável, que era a traseira do 180SX, com a frente do Nissan Silvia S15. Tem um vídeo aqui no canal já mostrando pra vocês essa tunagem, né, tipo, toda a customização ali feita certinha. Eu vou deixar pra vocês aqui no final deste vídeo, né, a telinha desse vídeo aí aparecendo pra vocês clicar aí lá e assistir. O que eu peço pra vocês, galera, é se vocês curtem esse estilo de vídeo, né, esse estilo de customização, de modificação, né, modificação, deixa pra mim aqui embaixo, galera, o seu like e o seu comentário, tipo, Luiz traz mais CMI, porque tem muito CMI, galera, mas muito mesmo que o pessoal fez, e eu pretendo trazer pra vocês, mas eu não sei se vocês vão gostar ou não, e também não sei se o pessoal vai liberar pra mim trazer ou não. Então, mano, comenta aqui embaixo que você quer bastante esse CMI, posso, é Luiz traz mais CMI, tá? E deixa, galera, bastante gostei aí embaixo, que aí eu mostro pro pessoal da Project Unit, e aí eu trago pra vocês mais um spoiler que eu posso dar pra vocês, é que tem um 370Z, tá? Com a traseira do 370, com a frente do R35, galera. Mano, é bizarro, 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 galera, mas é da hora, é algo, tipo, inédito. Ah, em breve também tem uma outra novidade, tá, galera? Eles meio que estão escaneando uma arte, né, já fizeram essa arte em si, né, que é um mural, aonde no jogo mesmo, né, tipo, não tem essas artes que aparecem nas ruas, né, que tem o rosto de uma mulher, um astronauta, essas artes que você tem que ir lá com isso, né, que fica com símbolo de spray, eles vão fazer, tipo, uma arte dessa, só que é com todos os integrantes, né, todos os integrantes da Project Unit, que na verdade já tem essa arte, só que eles vão incluir a mim, galera. Então, quando eles foram, quando eles incluírem, né, eu mostro pra vocês essa arte, que tá insana, galera, tá insana, 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 insana. Bom, para de enrolar, né, e vamos lá, vamos aqui trocar o motor dele, né, porque eu vou fazer um teste de velocidade máxima com esse carro, mas deixa eu ver aqui, ah, um motor legal, ó, motor Toyota, né, 2JZ. Tem motor, tem o 2JZ pra pôr nesse Jaguar barra Corvette, mano. Bom, eu vou pôr o motor do Chevrolet, né, Corvette, tá, galera, que é um V8ão, beleza? Vou pôr dele. Tem o do Jaguar aqui também, só que não é tão bom assim. Na verdade, é bom, né, ele só vai me dar um pouquinho menos de torque máximo, mas eu vou colocar o do Chevrolet, beleza? O do Corvette. Vou colocar aqui todas as peças Supremo Plus, tá, as melhores peças que tem pra pôr, e vambora. Bom, eu equipei o carro por completo, ficou com quase tudo de 10, o 2 segundos, né, 17 de 0 a 100, 1, é, 1, não, 1.600 de torque máximo e 410 de velocidade máxima, rapaziada. Tomara que ele bata aí os seus 400 mais lá fora no nosso teste, beleza? Mas vamos lá, rapaziada, ó, é o seguinte, vamos colocar aqui um farolzinho, vou colocar isso aqui do Jaguar, né, dos novos. Eu acho essa lanterna aqui a mais bonita da Jaguar, tá, galera? Vamos colocar ela, trocar aqui o capô, deixa eu ver. Vamos colocar esse capô aqui, certo? O retrovisor, ahn... Vou pôr esse retrovisor, galera, esse retrovisor da Speed Hunters. E agora começa a mágica, tá, galera, ó? Vamos colocar aqui agora o Fender, que é o Fender do Corvette, tá, do Corvette KS. Vocês podem ver aí que já é o Fender do Corvette KS. Aqui na lateral não muda nada, eu, tipo, ainda não fiz um teste em si pra ver se muda alguma coisa se eu comprar esse Canardes aqui, galera. Mas eu acho que não, mano, eu acho que não, tá? Deixa eu ver aqui, calma aí. É, o Canardes não muda, eu acho que nada, mas eu vou comprar ele mesmo assim, tá? Porque vai que é alguma coisa, alguma peça importante e eu esqueço de colocar, tá? Aqui no difusor eu não vou pôr, porque tem um difusor já específico pra pôr nele, tá, galera? Para-choque. Ah, não vai dar pra mexer no para-choque se eu comprar o Canardes, eu acho. Acho que é isso mesmo, quer ver? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que de qualquer forma não dá pra mexer no para-choque. Eu vou ter que ficar com esse para-choque aqui mesmo. Beleza. Vamos colocar aqui a ceia lateral. Deixa eu ver. Colocar, rapazes, vamos colocar essa aqui, vai, da Speed Hunters. E vamos colocar agora, galera, a traseira do Corvette, mano. Olha isso. Olha isso aqui, galera, já mudou tudo. Já mudou tudo. Tá um pouco meio que quanto bizarro assim, né, mano? Mas é normal, né, galera? Normal sim, né? Entre aspas, ó. Tem a lanterna que tem, ó. A lanterninha aqui do Corvette, tá? É meio que bizarro isso, né, rapaziada? Mas fazer o quê? É a traseira do Corvette, cara. Tem com o difusor também, tem, mas já tá no jeito. O escapamento, galera. O escapamento tem na lateral também. Cadê? Aqui, ó. Escapamento na lateral. Cadê? Tem o aerofólio também, mas deixa eu mudar aqui a placa. Qual que é a placa da Anifor Speed? Aqui, ó. Essa plaquinha aqui. O farol ficou um pouco estranho, né? O fundo do farol tá mostrando meio que o fundo do carro. Mas eu acho que isso aqui é normal, tá? Vou colocar o sistema de som. Eu vou colocar aqui também o aerofólio, tá? Aquele aerofólio KS do Corvette. Vai ser o Corvette... A traseira do Corvette KS, mano. E a frente do Jaguar. Meu, bizarro demais isso, galera. Muito bizarro, velho. Aqui eu vou colocar um pneu da Toyotiris da Nito, galera. Da Nito, amarelo. E vamos ver aqui uma rodinha. Não vou me, tipo, demorar muito pra colocar uma roda aqui, não, galera. Corvette fica a da hora com essas rodas aqui, ó. Estrela. Essa daqui, ó. Essa aqui. Essa. Vamos colocar essa aqui já, vai? 3 SDM. Vamos aumentar aqui o tamanho dela no máximo. O disco. Eu só vou trocar o disco, tá? A pinça eu vou manter. A pinça da Jaguar. Mano, a pinça da Jaguar, tipo, traseira do Corvette. Meu, tá meio estranho, né, mano? Eu sei. Eu tô ligado que tá meio estranho. Meio não, né? Muito, muito estranho. E eu aposto que você nunca viu isso na vida, mano. Nunca viu isso na vida. Já deve ter visto com alguns, tipo, JDM. Que é comum isso, né? O pessoal do Japão fazer um swap meio doido. De traseira de um JDM à frente de outro JDM. Mas com um Jaguar e um Corvette, eu acredito que não. Aqui, galera, é o segredinho, tá? Aqui vocês podem ver, ó. Que vai mexer atrás. Mas tem um aqui que eu mexo e coloca na frente, tá vendo? O divisor na frente. Então vamos colocar, tá bom? E agora sim é só regular a suspensão. Que eu acho que não vai ficar muito bom, não. O carro tá muito alargado. Tipo, muito alargado. Mesmo que eu coloque tudo aqui, ó. Pra fora, as rodas. Elas ainda permanecem, tipo, pra dentro da lataria. E acredito eu que dá pra mudar depois isso. Dá pra corrigir, eu acho, né? Dá pra corrigir e deixar ele um pouco melhor. Mais aceitável. A traseira aqui tem como fazer isso aqui. Calma aí. Aí, ó. Assim. Vai ficar assim mais ou menos. Só o pneu ali que eu esqueci de colocar o pneu, né? Da Nitto aqui, ó. Amarelinho. Certo? A cor da roda eu não vou mexer, tá? Vamos fazer o seguinte, galera. Eu vou trocar a cor dele aqui. Eu não sei se eu consegui pegar um design. Porque, mano, a traseira tá diferente. A frente tá diferente. Tá tudo diferente. Então eu acho que os designs aqui não vão ficar legal. Mas vamos ver aqui, peraí. É, como eu falei pra vocês. Um lado fica certo e o outro lado fica errado. Tá vendo? Fica meio distorcido. Bom, eu vou colocar esse design aqui. Que também tá um pouco distorcido. Mas tá aceitável. Vamos mexer aqui no som do escape. Na sequência, o 360 pra vocês verem como é que ficou o carro, galera. Tchau, tchau. Tchau. Música Bom, comenta aí embaixo, galera, qual é a sua opinião Se você achou, se ficou legal ou não, né Essa mistura de Corvette com Jaguar, galera Comenta aí embaixo pra mim, que eu tô bem curioso pra saber a sua opinião E vamos lá fora, vamos ver se ele é bom, né Em questão de velocidade máxima Bora Bom, vamos lá, galera Presta bastante atenção aí na velocidade que ele vai alcançar, tá Comenta aqui embaixo pra mim, por favor E vamos ver aqui, galera Porque eu vou prestar muita atenção pra mim não bater Tá, e conseguir atingir a maior velocidade possível Rapaziada Bichinho tá andando, hein, mano Tá meio estranho, tá Mas tá andando Bom, na thumbnail, galera Eu vou tentar arrumar a questão dessas rodas E eu acho que na thumbnail vai estar certinha as rodas No seu devido lugar Porque aqui, é que nem eu falei pra vocês O mod, ele sofre um pouco de instabilidade Então, às vezes ele fica bom E às vezes ele fica ruim Então, não dá pra saber Bom, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa bastante gostei aqui embaixo Beleza? E se inscreva aí no canal Se caso não for inscrito Ativa o sino pra você não perder os próximos vídeos Eu tô fazendo série de Forza Horizon 2 Acompanha aí também no canal E eu virou nessa Um grande abraço Valeu E fui! E se inscreva no canal E se inscreva no canal